A terceira Romaria, o território da justiça, coincide com um momento de reflexão sobre a prestação nas eleições de 23 de agosto. Alberto Mavinga, histórico dirigente da FNLA, partido que abraçou em 1975, antecipa uma vitória judicial, mas começa com críticas da gestão de Lucas Gonda até ao pleito eleitoral. A direção é unipessoal, é egocentrismo, e então isso prejudicou muito o partido. Veja que ele já praticamente é presidente desde 1999 e encontrou cinco deputados. Depois fomos para três deputados, depois fomos para dois, agora temos um. É como que é de ficar satisfeito. Ainda assim, Alberto Mavinga, administrador adjunto na altura do Governo de Unidade de Reconciliação Nacional, corre ao lado de Gonda na luta pela sede do partido. O tribunal já deu o veredito final. Qual foi o veredito? O veredito é que eles tenham que entregar as chaves e abandonar. Entregar a quem, neste caso? Entregar ao atual, o meu substituto. Membros da ala de Angola Cabango não quiseram gravar entrevista, mas disseram que não há ainda nenhuma decisão judicial. Acrescentaram que o candidato às eleições já não se revê nos ideais do líder fundador, Olden Roberto, cuja imagem continua patente em instalações com sinais de degradação. A batalha prossegue segunda-feira no Tribunal Provincial. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.